Está começando agora um programa cheio de charme, envolvente, fashion com looks incríveis. E não é só isso, Ciro. O sucesso da Zinzane está em todo lugar, no site, no aplicativo, nas lojas. E no esporte também. O time da Zinzane é grande e patrocina atletas e atletas paraolímpicos de várias modalidades e com grande sucesso. Então, vamos começar o show. Sejam todos muito bem-vindos para o ar Zinzane. Já pensou você passar uma tarde no salão, cortando o cabelo, mudando a cor, fazendo unha, maquiagem e ainda, de quebra, ganhando um visual novo da Zinzane? Pois é o que vai acontecer agora com a Adriana. Tudo bom, Adriana? Tudo bom. Bem-vinda. Ela é de Porto Alegre. Ela é apaixonada por Zinzane, só que ela fica lá na internet. Eu também adoro ficar navegando internet e aplicativo. E ela vai hoje receber esse carinho. Ela vai lá para o Shopping Leblon, na oficina do cabelo. Eu já estou babando com o seu presente. Nossa, eu estou enlouquecida. Vim lá de Porto Alegre e ganho esse presente. Maravilhoso. Então, aproveite esse momento. Curta muito essas horas que você vai ter no salão para se cuidar, para ter aquele momento de autocuidado, de quebra. Ainda vai dar aquela passadinha na loja da Zinzane para escolher um look lindo. Capricha! Eu e o pessoal de casa. A gente vai ficar aqui te esperando, tá? Certo. Arrase! Obrigada. Ó, não saia daí, porque daqui a pouco a Adriana volta e com certeza mais linda ainda. Uma peça, três looks. Esse é o tema do Dicas da Mari. Eu trouxe para vocês essa calça skinny, que é a calça Sarja Amsterdã. Essa calça, gente, é Five Pockets e é aquele modelo que você tem que ter no armário. Ele é muito coringa. Hoje a gente colocou ele junto com esse top para um look mais noite. Colocamos um salto alto, um colar e uma bolsa pequena. E a gente vai ver agora mais duas produções com essa mesma calça. A segunda opção com a nossa calça Five Pockets é uma produção bem mais casual e despojada. A gente misturou aqui com essa ampla twill, que é uma viscose sarjada, e jogamos um tênizinho branco. Então vocês veem como essa calça, gente, pode ser versátil. E a terceira produção dessa calça, que vai do 38 ao 44 e tem elastano, então é uma calça bem confortável, a gente compôs com essa t-shirt super bonita, com essa técnica de silk chamada Bright Caviar. É um silk, gente, que tem um relevo e um brilho super impactante. A gente jogou a botinha e arrematou o look, que é perfeito para um dia de festival. Viu que legal? Com um pouquinho de criatividade, uma peça pode te levar a vários lugares. Não deixa de sugerir novos temas no nosso Instagram, comenta no último post do Arroba Zinzane Oficial para a gente falar de outros assuntos aqui no Dicas da Mari. A Mari e eu estamos aqui juntas para mostrar para vocês as peças lindas da Zinzane. Nada melhor do que estar aqui com ela, né, que sabe tudo e cada detalhe. E aí, Mari, tudo bom? Tudo ótimo, muito feliz e animada para esse nosso desfile. Só tem peça linda, Renata. E todo mundo gosta de um desfile. Vamos começar? Vamos, agora. A Bárbara está chegando com o primeiro look, que é o vestido Aruba. Como sempre, uma estampa linda, uma estampa exclusiva da Zinzane. É bem para cima. Eu acho que tem a cara do verão, né? A cara do verão. Ela é uma estampa digital. E essa modelagem, para mim, ela é perfeita, porque o comprimento é na medida certa, não é muito curto. Ele tem esse rolotê abaixo do busto, que você consegue ajustar a peça. Mangas amplas, tecido acetinado. É aquela peça, assim, que você colocou, está pronta e muito linda e vibrante, né? Pois é. Então, você que está vendo aqui o nosso desfile, que se identificou com essa estampa, com as cores, com essa modelagem. É uma super oportunidade de você colocar uma roupa nova. E nós, que somos mulheres, a gente sabe como que a gente se sente bem quando a gente veste uma roupa e ela nos favorece, né? Como a gente se sente mais poderosa, mais feliz e segura também com o look. Com certeza. E nada como um vestido, uma peça tão feminina. Esse decote, inclusive, está maravilhoso. Profundo também, na medida certa. Amei essa peça. Então, super oportunidade para vocês. A Bárbara, mais uma vez, linda com essa peça. E o vestido Aruba sai por 4 de R$ 49,99. Vamos para o próximo look? Agora. Os dias mais quentes já estão chegando. Daqui a pouquinho a gente vai ter verão. E a gente trouxe agora um look mais despojado, mas sem perder a elegância, né? Sempre. Esse look é muito bacana porque ele mistura duas peças que, em tese, são básicas, né? Uma blusa e um short, uma bermuda. Mas com muita bossa. Porque essa blusa, se a gente reparar, o decote V dela é mais aberto. Então, mostra bastante a saboneteira. Dá até para jogar e usar, tipo, o ombro só. E também, todo esse detalhe da frente, né? Que faz essa curva, valoriza muito a parte de baixo. Fora as costas. Olha só, dá uma olhada. Pois é. Aí temos o grande charme, esse decote nas costas, né? Você só mostra se quiser. Tem também a opção de deixar um pouquinho mais ajustada, porque tem esses dois laços com ponteira. É uma versão bacana. Até se você quiser colocar a blusa um pouco para dentro da calça e deixar essas laterais mais compridas para o lado, também fica super legal. É o que a gente sempre fala, né? É a mesma blusa que dá para a gente compor com várias possibilidades. Hoje é com a bermuda, amanhã pode ser com uma calça, pode ser com uma saia. Isso aí. Para quem gostou, tem outras cores também. E, na verdade, esse detalhe do rolotê diz muito sobre a zinzane. Porque essa ideia de você poder ajustar a peça é o que faz a zinzane ser, inclusive, democrática na modelagem. Então, a mulher que tem mais ombro, mais busto, ela consegue ajustar a peça para o corpo dela. E, só para fechar sobre a blusa, também é importante falar do tecido, que é uma viscose com elastano com um toque muito gostoso, muito macio, confortável. As cavas bem amplas também para a mulher ter todo o conforto na hora de se vestir. Não, gente, temperatura subindo. A gente só quer peças leves, peças frescas. E essa blusa linda com decote sai por R$69,99. Tem gente que já está de olho na bermuda que a Bárbara está usando. Mari, eu amei essa lavagem. Muito legal, né? Ela é uma lavagem marmorizada. É um jeans black. Tem todo esse detalhe do bolso também, que deixa a peça muito moderna. E a modelagem aqui do COI, se a Bárbara depois mostrar um pouquinho, ela é a modelagem clochar com elástico. Então, mais uma vez, conforto, Renata. Vestir bem a mulher. Preço especial para vocês nesse desfile delicioso. Três parcelas de R$49,99. Eu estou amando. Está muito gostoso, né? Eu também. Estou animada para o próximo já. Ô, Mari, sempre que eu penso na Zinzane, eu penso muito nas estampas, que eu acho que é o DNA da marca, e na variedade de vestidos. Mas eu também quero deixar aqui bem claro que a Zinzane tem peças lisas que são lindas, como esse vestido que a gente vai mostrar agora. E na Zinzane, o nosso liso, a gente investe em matéria-prima bacana, matéria-prima de qualidade. Esse vestido, por exemplo, ele parece básico, mas quando você olha o tecido, a malha, é um canelado, é uma malha de viscose com elastano, então ela é nobre também. E tem também o recorte maris, que é um clássico, que é um grande sucesso, que traz todo esse movimento, né? Que traz esse ar mais feminino. Toda essa bossa. Exatamente. Um detalhe legal desse vestido também é a cava, que a gente chama de cava raglan. Se você perceber, o recorte dela vem daqui de cima, do decote, então também deixa a cava um pouco mais solta, sabe? Pra mulher. Pois é, e aí quando a gente fala em como compor essa roupa, como é que a gente pode brincar com esse look, na Zinzane você encontra uma série de acessórios. A gente colocou na Laís esse colar pra chamar um pouco mais de atenção pro colo, mas tem versões de brincos, das pulseiras também, e aí o céu é o limite, não é, é o limite. Você pode, inclusive, misturar os colares, usar um colar mais curto com um colar mais longo. Agora, sabe o que eu acho melhor? Porque se a gente estivesse nesse desfile lindo e esse sonho fosse distante, não teria graça. Tudo na Zinzane tem um preço justo, tem muita qualidade, e esse vestido lindo sai por duas parcelas de R$64,99. Então aproveita, que eu tenho certeza que você vai ficar, olha, linda com essa peça. E se fizer foto, a gente tem a hashtag. Por favor, não esqueçam, hashtag apaixonadas por Zinzane. Porque a gente vai ficar de olho em vocês. Agora é a vez de uma modelagem que é campeã de vendas, que é sucesso e que a Zinzane, sabendo que vocês gostam, sempre traz de cara nova, né? Exatamente. A Zinzane, Rê, sempre se preocupa com a mulher. Então se ela encontrou uma modelagem que vestiu bem, e essa modelagem vestiu bem várias mulheres, a gente sempre traz ela de novo, de uma forma repaginada, com outras cores, como é o caso do vestido. A gente já teve ele em outras coleções de outras cores, e dessa vez a gente trouxe nesse tom verde, tinturado. E essa peça, assim, eu amo porque é coringa, sabe? No armário você pode ir pra qualquer lugar com ela, praticamente. Os detalhes do botão também são muito legais. Fica muito bacana a possibilidade também de deixar a manga mais ajustada ou não. Ele é feito em liocel, né? Que é super gostoso, que é mais macio, mais fluido. Eu vou dar uma referência pra vocês de casa. A Bárbara tem 1,74 e veste um manequim 38 e é o tamanho P aqui na Zinzane. Então só pra você, a título de ajuda, né? Falar assim, opa, eu tenho uma altura semelhante, eu acho que meu corpo lembra um pouco da Bárbara. Porém, a Zinzane vai do tamanho PP até o tamanho GG. Então você vai encontrar o seu look favorito, a sua peça, que vai cair como uma luva perfeitamente no seu corpo. Maravilha! Então, olha, detalhes que a gente ama são esses botões tartarugados, esse detalhe também do colarinho em V, um detalhe de um colarinho francês. Eu já tô aqui de olho, hein? Só pra fechar também, um detalhe muito legal, se vocês repararem, ele é um pouquinho mais comprido atrás. Então ele dá todo o conforto no andar, no sentar, tem um comprimento na frente um pouquinho menor. São detalhes que a Zinzane pensa e fazem toda a diferença. Então, olha, aproveita você também, que vai ser um grande sucesso aí no seu dia a dia. O vestido Aruba Longo, Mário, pra mim, ele é o melhor exemplo de como uma peça da Zinzane vai pro dia a dia, como pra um casamento. Se a gente coloca um salto, como a Laís tá usando, é pra festa. Se a gente joga uma rasteira... Já é dia a dia. Não, e é muito legal que, assim, esses vestidos, realmente, você pode ir pra um casamento. Porque são vestidos em tecidos importantes, com estampa digital, com estampa com muita cor. Ele é perfeito pra um casamento, tanto de dia quanto de noite, aquela que gosta de usar estampado. E valorizou muito, né, essa cava americana, deixou bastante o braço da Laís à mostra, um pouco de colo também, os ombros. Mostra um pouco de pele, ao mesmo tempo tem o lado mais sofisticado, porque o vestido longo, ele sempre tem essa... Essa proposta. Despeça comentários. E esse vestido também, ele tem um tecido acetinado. Então, toda vez que a gente tem esse brilho do acetinado, a peça fica mais arrumada. E o decote dessa peça, assim, é o ponto alto dela, porque tem essas pregas, essa gota, esse detalhe aqui. Então, assim, você percebe que é um vestido com uma costura muito rebuscada. Esse vestido, se vocês repararem, ele vem com essas duas faixas laterais presas na peça. Então, você consegue amarrar pra trás, você consegue dar uma volta, consegue amarrar na frente. Inclusive, eu queria até mostrar, porque a gente tem uma outra forma de amarrar esse vestido. Aqui, a Laís usou ele pra trás. Mas se vocês virem nesse manequim, a gente fez uma torção aqui na frente, tá vendo? Então, o vestido, ao invés de ficar reto, ele ficou um pouquinho acinturado e o laço ficou pra trás. Então, essa faixa aqui presa, ela te dá bastante ideia de como você pode amarrar de maneiras diferentes. Gente, quando a gente olha pra esse vestido, você não imagina que ele só custe 5 de 49,99. Então, aproveita, coloca no seu carrinho pra garantir mais uma peça linda aqui da Zinzane. Gente, o bom do nosso desfile é que além da gente ver as peças lindas, a gente também entende um pouco sobre a matéria-prima, de que que ele é feita e esse vestido longo que tá vindo aí. Nossa, como ele tem um toque gostoso, Mari. Vocês vão se surpreender com o toque dessa malha. Essa malha é a malha dinâmica, é uma malha de poliamida. Então, é aquela peça que dura a vida toda. Mas, ao mesmo tempo, ela é um pouquinho mais encorpada, né? Tanto é que esse vestido, ele fica com uma roda levemente mais estruturada, super bonito. E ele tem um decote. Vocês viram esse colo com detalhe em X, né? E essa modelagem, inclusive, a gente já teve em coleções passadas e eu já vi clientes usando cruzado assim, usando pra um ombro só, usando assim, sem estar cruzado. Tomara que caia. Agora, pro verão, pros dias mais quentes, eu acho que é uma combinação também de cores, muito alegre, muito viva. Lembrando que é uma estampa exclusiva, né? A Zinzane só trabalha com estampas exclusivas. Na técnica digital, que traz mais nitidez pra estampa, cores mais fortes. E falando da malha, lembrando, não marca, né? Você percebe que ele cai no corpo como uma luva sem marcar. Sabe quanto que tá hoje? 5 de 49,99. Grande oportunidade, uma peça linda. Olha, que a gente pode começar com o tal hoje. A Mari falou que as peças dela duram 15 anos com essa malha. Então, ó, já pode garantir a sua. E a estampa Marieta, ela tem várias peças diferentes. Agora chegou a vez do vestido midi. Ele tem vários detalhes muito especiais. Começando ali pela Maria, né? Que é essa barra embaixo. Se vocês repararem, ele é transpassado na frente. Então, é mais uma bossa. Ele tem uma modelagem mullet, que é um pouquinho mais comprida atrás e mais curto na frente. Atrás tem uma fenda também. Ele é cheio de detalhes. Esse detalhe também do busto fica mais confortável, né? É um tecido duplo. Exatamente. Ele é duplo aqui na frente. Ele tem um recorte embaixo. Então, o acabamento do decote fica mais limpo, fica mais arrumado. Essa alça um pouquinho mais larga também permite que a pessoa use com sutiã. Não marca o busto. E se você reparar, os detalhes fazem a diferença. Esse recorte embaixo do busto, fazendo esse arredondado, ele acintura a mulher, sabe? Então, é tudo pensado. E vamos falar do tecido um pouquinho, né? Pois é, essa malha dinâmica que é uma delícia. Então, notem que nesse vestido tem ainda bastante tecido, né? É um tecido que ele expande, porque tem o elastano, traz esse conforto. E quando a gente fala da peça poder esticar um pouco, eu garanto pra vocês que a cor, que a estampa, ela não vai mudar. Não, não vai distorcer. Essa técnica de estampa é a estamparia digital, então ela penetra bastante na fibra. Então, a mulher vai poder usar, expandir a estampa sem que ela fique toda distorcida. Maravilha! Ele sai por 3 de 59,99. Coloca no seu carrinho, faça aquela foto linda e marque a gente com a hashtag apaixonadas por Zinzane. Mais um look lindo e fresquinho pra vocês, que aliás, dá pra gente transformar em várias possibilidades, né? Blusa e short ou bermuda é aquele tipo de look que você depois desmembra e usa a blusa com uma calça, a bermuda com uma bata, com uma regata, muitas opções. Eu fico sempre pensando na mulher que trabalha de segunda a sexta-feira ou de segunda a sábado e que tem aquela obrigação de ter uma roupa a cada dia pra ir pro trabalho. Então, as blusas da Zinzane são peças muito práticas da gente compor esses looks, de usar com uma calça jeans, uma calça preta, de repente uma pantalona. Dá pra gente transformar em várias possibilidades diariamente, né? É, e são blusas arrumadas. Isso é muito importante, porque você consegue, dependendo da composição, fazer um look mais formal ou fazer um look mais despojado, como a ideia desse. E, muito importante, nas nossas blusas amplas, a gente sempre valoriza o decote pra ficar o colo bem à mostra e a mulher ficar muito feminina. Vocês gostaram, né? Então, tem que aproveitar. Essa é a blusa Marieta, que tem aquela malha dinâmica, que é uma malha um pouco mais encorpada, linda. Sai por duas de R$ 59,99. E nesse look também, a gente trouxe esse short em sarja, 100% algodão. Ele tem vários recortes que vão também desenhando o nosso corpo e mostrando o que a gente tem de melhor, né? Exatamente, e tira a ideia de básico, né? Porque quando a peça tem o recorte, ela fica mais arrumada. O detalhe do botão de tartaruga, esse recorte frontal, esse bolso faca, são muitos detalhes. O comprimento dele também é ótimo, porque não é muito curto. A blusa tá por dentro, mas ela tem mais ou menos o mesmo comprimento da parte de trás. Então, ela é uma blusa num comprimento normal, que você consegue usar com o que você tem aí em casa também. Aproveita, o short sai por R$ 59,99, o look completo tá lindo. Coloca no seu carrinho, que você vai ficar linda. Mais um super sucesso, que tá de volta, mas é claro, com uma cor diferente, com um detalhe novo. Esse vestido, Mari, eu acho que ele é um dos que tem a maior roda, né? Como ele tem movimento? Tem muito, ele é bem amplo, então isso favorece muito a modelagem, porque não marca. Ele é mais justinho aqui na área do busto. E como ele tem esse comprimento bom, se você usar um sapato mais baixo, vai funcionar. Não é aquele vestido que você só pode usar com um salto de um tamanho determinado. É bem prático. Olha esse movimento, chega a fazer um ventinho aqui na gente. Não, é muito legal. Ele tem uma amarração nas costas também, que é um detalhe muito bacana. Alça com regulador, então você também consegue ajustar a altura do decote e se você quer ele um pouco mais cavado ou menos. E assim, essa roda, pra mim, é o mais bacana. Tem bastante tecido, bastante fluidez. É uma viscose, só que não é uma viscose comum. E é um tom que combina com acessórios tanto dourados quanto prateados, por exemplo. Tem diversas cores diferentes. Veja a que mais combina com você. Sai por 4 de 49,99. Esse desfile tá delicioso. No desfile de hoje, a gente trouxe uma variedade de peças com vestido, com short. Tem mais uma opção super prática pro seu dia a dia, que é uma blusa branca, mas com muito charme e uma calça que é cheia de detalhes. Vamos conferir? Vem pra cá, Bárbara. Esse look é maravilhoso, assim, a Zinzane tem muitas opções de calça. Não sei se todo mundo sabe, a gente não tem só vestido. E essa, inclusive, é maravilhosa porque ela traz tendência de moda. Por quê? Porque ela é cargo, ela tem esse bolso cargo, ela tem essa cara meio utilitária e essa amarração também com um aspecto meio clochar. Ela é numa sarja de algodão. Se você reparar, ela é cheia de recortes. Ela tem um recorte na frente, ela tem uma abertura na barra embaixo com esses botões de tartaruga. Então, ela é uma calça com bastante informação e por isso que a gente combinou com uma blusa mais básica. Essa é a chave do look. Pra dar esse equilíbrio, né? E é legal quando a gente pensa em calça, às vezes a gente não imagina que a gente pode chegar nesse lugar dessas referências, com esses detalhes, essas referências de moda. E aí, eu acho que a grande chave é a gente balancear com uma blusa mais neutra. Essa versão de uma boa blusa branca, a gente precisa ter no guarda-roupa. Eu acho que tem que ter branco, cinza, preta, né? Aquela cartela dos tons mais neutros que a gente usa muito, né? E essa blusa tem no rosa e no preto. Então, você pode ter as três. É uma blusa que você vai usar muito. Ela é bem ampla. Se você reparar, ela não tem cava. Então, ela tem essa modelagem meio morcego, assim, que a gente chama. E uma coisa muito legal desse look também, Rê, é que apesar da calça ser utilitária e ter esse aspecto, assim, mais despojado, a gente conseguiu trazer feminilidade usando com um sapato de tiras finas. Então, é justamente esse equilíbrio de você ter uma peça com uma informação de moda, uma peça mais despojada e combinar com um acessório mais delicado. Você cria, assim, um look com muita influência de moda, sabe? Pra ver, anotou. Eu tô aqui. Eu tô só registrando. Eu tô aqui, ó. E essa blusa é muito legal também, que ela é uma viscose com elastano, só que ela tem uma gramatura um pouquinho mais leve. Então, é levemente transparente. Não chega a mostrar o que você tem por baixo, mas é uma blusa que você percebe que é bem leve. Pra você que gosta de um visual mais despojado, sem perder esse ar mais elegante, a blusa e a calça. Você vai levar os dois? Tem que levar, né? A blusa, ela sai hoje por R$ 69,99. Tem três cores disponíveis. E a calça por R$ 5,00 de R$ 53,99. Gente, eu tô aqui apaixonada. Eu tô amando o desfile. Espero que vocês de casa também estejam curtindo, porque é uma delícia, né? Eu não quero que acabe, porque realmente a gente consegue ver que na Zinzane tem muitas opções. Essa calça é uma ótima substituta pro jeans, por exemplo, porque ela tem o tom azul, mas de uma forma mais moderna. Mas olha, fica aí com a gente, porque ainda tem muito mais. Você não pode perder. Se você não conhece, eu quero te apresentar o Top Faixa, que é mais um item essencial pro seu guarda-roupa. Gente, esse top é tudo de bom. Ele tem uma compressão, sustenta, sabe, o busto? Dá pra usar no lugar do sutiã, como top mesmo. Eu, por exemplo, uso pra fazer ginástica e adoro. Ou até mesmo com aquelas blusas de botão, que a gente deixa um botãozinho mais aberto, o top aparece um pouco mais. Ele tem em diversas cores. Dá pra ter um arco-íris no guarda-roupa. Eu sou fã, muito fã do Top Faixa. E você? R$ 39,99? Vai levar quantas cores? Não dá pra ficar de fora, né? Essencial é aquele item que não pode faltar. É aquele item que é coringa, que é básico e que a gente não vive sem. A blusa Maria Cláudia é uma peça essencial, que faz muito sucesso aqui na Zinzane. Essa peça é feita em suede, que tem um toque um pouco mais aveludado, super macia e muito gostosa. É uma peça favorita das clientes aqui da Zinzane. Tem nesse tom rosa também, tem telha e mostarda. Sabe quanto que ela sai? R$ 99,99. Então, olha, você gostou? Então já coloca no seu carrinho e aproveite. Outro item fundamental no seu guarda-roupa é uma boa calça jeans. E essa que eu trouxe pra vocês hoje, eu tenho, sou apaixonada. É a calça jeans Mega Flex, na modelagem Skinny. Ela tem uma cintura um pouquinho mais alta, então traz mais conforto, tem elastano. Gente, veste muito bem. Essa calça, ela funciona com camisões, com blusas mais acinturadas, com blazer. É uma peça coringa, que com certeza, no dia que você precisar colocar uma calça gostosa, confortável, aquela peça que valorize o corpo, você já encontrou. O detalhe é que ela tem uma barra levemente desfiada e a parte de trás é um pouquinho mais comprida. É aquele toque, é aquele charme que faz toda a diferença aí pro seu dia a dia. Calça Mega Flex, linda demais, que tá com preço super em conta. Agora, R$ 3,49,99. Você gostou? Aliás, o look inteiro tá lindo, né? Não é essencial? Tô te dizendo, menino. Tem peça mais delicada do que um top de renda? A Bárbara tá usando esse que é lindo demais, que tem esse desenho das flores. E dá pra usar tanto como sutiã, como underwear, mas também como uma peça que você usa pra compor com blazer. Fica super elegante, fica sensual. Tem diversas cores, tem vários modelos. Cada uma dessas rendas também com um desenho diferenciado. E detalhe, eles têm forro, tá? Então, não vai mostrar nada além do que é permitido. Aproveite pra escolher o seu modelo, o comprimento da renda e também as cores. Aqui a gente colocou algumas versões, mas lá no site da Zinzane, no aplicativo e também em 140 lojas, você encontra uma variedade incrível. Por R$ 59,99, a pergunta é quantos que você vai levar? Porque com um preço bom como esse, essa delicadeza da renda, uma peça super linda, super elegante, sensual, delicada, todo mundo vai querer, não é? Então aproveita. Você é apaixonada pela Zinzane e ainda não tem o nosso cartão? Não, Botini, não pode. Com ele, você tem até 40 dias para pagar. Pode parcelar tudo em 5 vezes e ainda ganha 10% de desconto na primeira compra. Mas é fácil, Botini. Claro que é. Use o QR Code que está na tela para baixar o aplicativo ou então vá numa das 140 lojas da Zinzane pelo Brasil e peça logo o seu cartão Zinzane. Com ele, você fica feliz e compra, compra, compra. No começo do programa, a Adriana, que é do Rio Grande do Sul e que também é uma apaixonada por Zinzane e compra muito pela internet, ela foi lá para a oficina do cabelo que fica no Shopping Leblon para ganhar uma repaginada, para dar aquele up no visual. Lembra? E agora é a hora da gente ver essa transformação. Não, eu sei que você ficou aguardando o programa todo, você está curiosa. Eu também. Ela está, ó, aqui do meu lado. Adriana, meu amor. E aí? Eu estou te achando mais bonita ainda. Gostou? Amei, amei. Não tem como não amar, né? De princesa. E olha, cor nova, corte também, deu uma leve repicada. Sim, sim, ele mudou, ele puxou, plantou mais pérola, deu uma esfumada na raiz que estava muito marcada e deu um belo de um corte. E aí você, que não é boba nem nada, já lançou esse vestido com essa estampa, adoro. Maravilhoso. Esse vestido lindo, com esse recorte Marias, com essa manguinha bufante. Sim, maravilhoso. Agora tem que correr para aproveitar esse look, não pode ir para casa. Com certeza. Tem que aproveitar cabelo, a make, a roupa nova. Com certeza. Foi um dia inesquecível. Parabéns, aproveite. Obrigada, obrigada. Não ficou linda? Quem sabe no próximo programa não é você que está aqui comigo, tendo esse dia todo especial de cabelo novo, roupinha nova. Adorei o quadro de transformação, hein, Pitanga? Aliás, é sempre muito bom investir na autoestima, né? Ai, Ciro, eu adoro. Dá uma mudada, às vezes o cabelo, escolher um look diferente, dá uma renovada. Muito bom. E na Zinzane, todo mundo sempre encontra um look para variar o visual. Olha, você encontra a Zinzane em todos os lugares. Tem o aplicativo, tem o site, tem a loja, a gente está sempre por perto. Então, ó, siga a Zinzane nas redes sociais e a gente se vê em breve. Até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.